Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli, vem com mais um vídeo aí. Vocês gostando do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Mais um vídeo aí pra vocês. Fiz a compra aí de uma luva da Arsitor. Demorou pouco, demorou... Aqui o número de rastreamento aqui, ó. 616-917-865BR. Saiu o número de rastreamento, entendeu? Demorou nove dias pra entregar aqui no Rio de Janeiro. E eu encomendei aí, porque eu já tinha um modelo da Arsitor, só que... Que esse... Essa luva é muito boa. Eu fiquei com esse mesmo modelo há quase três anos. Aí eu fui pedir outro igual, entendeu? Aí me enviaram aqui, vou abrir aqui o pacote aqui, que tô vendo, já vem numa bolsinha, né? Tô vendo uma bolsinha aqui, protegendo a luva. Cortando aí, pra vocês verem aí, ó. Tô meio enrolado aqui, né? Só que eu pedi cor diferente. O número dela é 8. Eu já tinha dessa luva já. Já usei uma vez. A minha velha tá aqui. Deixa eu pegar aqui, botar pausa aqui. Já tô voltando pra mostrar pra vocês. Voltei com um vídeo aí pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é minha luva. Essa luva aqui eu devo... Já estou com ela já há uns três anos já. Ela tem eficiência muito boa na palma. Quanto mais velha e quanto mais molhada, mais liga ela tem. Ó, você pode ver desgaste, desgaste. Alguns desgastes aqui, ó. Aqui também. Mas, ela é muito eficiente. Muito eficiente mesmo, entendeu? Essa aqui, ó. Desgaste. Mas só que... Pô, cara, eu não troco essa luva por outra, não. Pelos campos irregular que a gente joga aqui na baixada aqui. Aí eu fui e comprei essa. Igual, só que a cor é diferente. Entendeu? O modelo é a mesma coisa. Aí eu fiz a... Adquiri essa daqui agora. Idêntica. Só que a cor... A cor é diferente, ó. Idêntica que os detalhes, ó. Detalhe, só que essa aqui é a cor diferente. Essa aqui era cinza escura aqui em cima. Ficou esverdeado. E detalhe de preto. Aqui ela é azul. Detalhe de vermelho. E azul aqui, ó. Mesma coisa. Muito boa. Muito boa, meu. Uma luva muito eficiente. O modelo da luva aí, ó. Quem se interessar. Olha aí. O modelo da luva, tá? Tamanho dela. Correto. Que eu escolhi, né? Tamanho 8. Ela fica muito... Muito certa na mão, entendeu? E pra você usar, utilizar a luva pela primeira vez, ela sendo nova, eles indicam pra gente molhar, lavar ela com água morna, entendeu? Sabão neutro, água morna, 4 horas, 3, 4 horas antes do primeiro contato dela com a bola, entendeu? Antes de você estrear ela. É bom você até agarrar com ela úmida. A primeira vez. Que ela vai pegar o encaixe correto da mão, entendeu? Ela vai fazer o formato da sua mão correta. E... Pra proteger melhor a palma da mão, entendeu? O látex, entendeu? Mas só que... Eu tenho que... Eu sigo sempre o que... Que me falam. Passam pra... Que eu vi mesmo aí... No YouTube aí mesmo. O rapaz passando. E eu sigo e a... Essa luva minha dura muito, entendeu? Tá durando muito e eu... Essa daqui vai ser... Eu vou esperar essa, velho, acabar aqui. Pra eu poder utilizar essa. Entendeu? Mas tá aí. Luva muito boa. Luva ácido. De qualidade, entendeu? É uma das melhores luvas. Eu já usei muitas luvas. Entendeu? Pênalti. Nike. Entendeu? Reboque. E várias outras marcas. O Sport. Entendeu? Essa daqui foi a melhor marca. E a durabilidade melhor dessa Keras ever. Entendeu? Foi uma das melhores luvas que eu já usei. Valeu, galera. Vocês gostando aí, ó. Dá um joinha aí, tá? O rapaz... Desde a data do pedido... Até o recebimento da luva... Em minha casa... Demorou nove dias, tá? Tá tranquilo então, galera. Um abraço aí, ó. Fui.